Bom, vamos lá. Alguns estudos mostram e falam que ele teve origem lá para os anos de 1800, lá para os lados da Escócia. Foi desenvolvido um cachorro que fosse de grande porte, que não fosse intimidador, né? E também um cachorro que gostasse de água, porque para pegar o peixe, para pegar, fazer a... Como é que eu posso chamar? O Retriever, né? Fazer o Retriever daquela caça abatida. Às vezes um pássaro, né? Quando foi abatido, caiu na água e ele trazia para o dono. Essa é a origem do Retriever aí, né? De trazer de volta. Então o Golden tem uma característica muito forte de agradar a gente. Então ele está sempre trazendo as coisas para a gente, sempre fazendo isso, sempre esse Retriever ligado. Além disso, é um cachorro que se dá muito bem com crianças, adora crianças, adora interação, muito, muito, muito inteligente. E também muito amigo, né? É difícil a gente ver um Golden aí que tenha comportamentos agressivos, é bem difícil mesmo. Só se o dono errar a mão mesmo, mas é muito, é praticamente raro o Golden com comportamentos agressivos, tá? É um cachorro que está lá para servir a gente mesmo, tá? Falando em questões de latido, não é um cachorro latidor, né? Tipo, ah, é um cachorro chato e insuportável. Não é, não tem isso, né? Na sua característica como ser um cachorro latidor, mas é um cachorro que pode latir sim, principalmente para caça, né? Para coisas que se movimentam e para chamar atenção. E aí se ele tem atenção, ele continua e aí o comportamento pode crescer. É um cachorro muito, no começo, destruidor e eu posso chamar até de aspirador de pó. Cara, ele não pode ver nada no chão que vai jogando para dentro, parece um aspirador de pó. Mas sem dúvidas é um cachorro fantástico, muito legal. Além da origem de ser um cachorro que traz, né? De volta, seria fazer esse processo do Retriever. Ele é um cachorro muito utilizado para cães guia, né? Um cachorro muito utilizado para terapia assistida também e um cachorro excepcional para dentro de casa, família e tudo mais, tá? Lembrando, um cachorro com muita energia, então a gente precisa não gastar energia para ele. Louco para aprender. Golden adora aprender coisas novas, tá? E eles são, como é que eu posso dizer assim? Eles são meio maluquinhos assim, sabe? Gostam de fazer umas bagunças. São bem bagunceiros, tá? Mas sem dúvidas, um excelente cachorro.